Caia fora, eu cheguei agora, cheguei pra Flávia, o senhor não vai agora, eu cheguei agora, cheguei pra Flávia, do lado que o ventre está. Mas se André e o senhor não caia fora, eu cheguei agora, cheguei pra Flávia, o senhor não vai agora, eu cheguei agora, cheguei pra Flávia, do lado que o ventre está. Comprei um trago do cigarro americano, se eu morro papão, do lado que o ventre está. Comprei um trago do cigarro americano, se eu morro papão, do lado que o ventre está. Comprei um trago do cigarro americano, se eu morro papão, do lado que o ventre está. Música 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 Música